Dominando de ponta a ponta e eu falo mais um pouco É a melhor que tá tendo Essa é a ritmo Mato Grosso DJ Prebet, o mais brabo de Rondonópolis O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem frajado hoje O papai tá chique, vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Hoje é socadão na tua, checar naquele pique Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar na tua pique Vou botar, vou botar, vou botar na tua perade Tá gostoso e naquele pique Vou pagar o copão, pra te levar pra suíte Vou pagar o verdinho, pra te levar pra suíte Pode vir, vem cá novinha Que hoje o papai tá chique, tá? Eu pago um copão pra te levar pra suíte Tem porra, 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 na braba Tem porra, 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 na braba Tem porra, 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 na braba Tem porra, 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 na braba Vou botar na tampa e penta gostosinho naquele pão Vou botar na tampa e penta gostosinho naquele pão O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje O papai tá chique, vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho pra te levar pra suíte Hoje é socadão na tua tcheca naquele pique Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar na tampa e penta gostosinho naquele pique Vou botar na tampa e penta gostosinho naquele pique Vou pagar, vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou pagar o verdinho pra te levar pra suíte Pode vir, vem cá novinha Hoje é socadão na tampa e penta gostosinho naquele pique Vou botar na tampa e penta gostosinho naquele pique Moleque tá aí, valeu DJ Blebett Esse é o DJ Blebett, ele tá com botezão Vou botar na tampa e penta gostosinho naquele pique Vou botar na tampa e penta gostosinho naquele pique